Novela Gênesis resuma do capítulo 5 segunda-feira 25 de janeiro de 2021. Namá diz que Deus cumpriu o que prometeu. Talí convence Cão a ir para a cidade. Noé em casa ainda muito impactado com a conversa que teve com Deus. Noé depois de fazer a arca exatamente da maneira como Deus o instruiu. Sai tentando alertar as pessoas do aviso de Deus, mas é caçoado. Cão se recusa a voltar com Noé. A multidão esbraveja contra Noé. Já fé recebe uma pedrada na cabeça. Bem gente é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo.